e bom dia pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal onde tá lupita tentando puxar a folha do meu coleus saia daí lupita não pode então pessoal vídeo de hoje vamos ver algumas plantas né começando aqui ó por esse meu arranjo aqui do dólar tá lindo em cima de aqui dessa cadeira aqui ó e não tá florido mas tá bem bonito as folhas né ó foi um arranjo que eu fiz isso aqui pessoal que eu plantei é uma bandeja de geladeira né aquelas gavetas de geladeira que fica perto do congelador aí encontrei jogado e eu fiz esse arranjo lindo e como ele tá lindo bem cheinho né já floresceu e acabou a floração aqui pessoal ó a minha é a glaonema que é conhecida como café de salão né ó tá numa bacia e olha como que tá lendo esse meu arranjo aqui no meu meu quintal né ó que é uma glaonema é uma glaonema eu acho que essa daqui é a glaonema não é amaranta né é a glaonema ó aí aqui eu tenho essa minha dracena tá no vasinho pequeno né já precisando de um vaso maior tá no vaso reciclado né mas quem tá bonito mesmo pessoal aqui nesse vasinho reciclado aqui ó e aí eu coloquei um cabo de vassoura aqui ó é o meu cingonho rosa olha que coisa linda que ele tá onde já vai aí pessoal o que aconteceu eu plantei o que aconteceu né o que acontece aqui eu plantei esse meu cingonho rosa nesse vaso aqui isso aqui é um um garrafão de sabão líquido e aí ele foi ficando aqui né eu coloquei esse cabo de vassoura que as raízes grudaram e ele chega mais ou menos aqui assim ó para ele se agarrar né porque ele solta as raízes dele são aéreas né que aqui é essa plantinha ela ela é igual a jiboia ela sai grudando ela vai pegando ela vai subindo vai descendo foi o que aconteceu aqui com meu cingonho eu já fiz pessoal essa planta aqui ela se propaga muito né ela cresce rápido eu dei uma muda para uma amiga eu dei para mim uma fiz uma muda e ficou esse pé aqui isso aqui é a matriz né ó quanto mais ela vai soltando ele vai soltando as folhas novas mas vai ficando rosa mesmo e aí pessoal eu encostei aqui esse aqui é um pé de graviola que morreu né o que acontece aqui nesse meu pé de graviola essa flor de manga aqui ó que eu tenho que replantar ela ó ela já foi para o pé de caju ali ela subiu aqui eu acho que essa graviola ela não gostou né e eu com dó de tirar né a flor de cera deixei e acabei perdendo meu pé de graviola não sei se foi isso né pode não ter sido isso porque a outra tá ali no pé de manga ó e o pé de manga tá até dando frutos já né e essa daqui não sei se foi isso mesmo foi ela que secou né eu colocava água aqui no tronco dela mas mesmo assim aí ele tá subindo aqui no pé de graviola tá morto mas tá subindo aí eu deixei aí aqui eu tenho esse arranjo aqui com essa suculenta que tá enorme ó ó só não tá com flor né eu tenho outro ali que tá florido esse não esse aqui tinha o colar de ervilha mais ervilha não azeitona mas morreu tá só o vaso aqui eu tenho que plantar uma outra planta aí aqui pessoal ó vocês que me acompanha já sabe que eu fiz um canteirinho aqui coloquei esses tijolos aqui né e eu plantei aqui umas comigo ninguém pode só que elas estavam virando aí eu poder cortei aqui mas ela já tá soltando aqui ó aqui já tem um pézinho novo ó aí aqui tem essa variedade linda que eu plantei aqui aqui eu encontrei na mata essa maranta ó aí aqui a muda da da samambaia alface e aqui ó cortei já tem brotinho vindo aqui ó aí vai crescer né porque tava virando fora os que tão saindo aqui ó no no tronco aqui no caulo que ficou ó um outro aqui tá assim mas depois vai tá bonito né se Deus quiser aí aqui tá assim então agora vou mostrar a água só deixa eu mostrar aqui pra vocês ó lupe sai daí lupe não pode morder as plantas minha dama da noite tá linda pessoal perdi aquela floração que ia ser um espetáculo de flores né mas infelizmente eu perdi porque ela fica aqui no meu quintal e sobra a noite né aí tá vindo esses botõezinhos aqui tá dando dando esses botões aqui tem outro aqui não é muita né não é muita né como a outra vez da vez foi mais acho que foi umas 20 tem um outro ali ó então ela vai florir de novo né aqui é uma muda da traça de cigano aí por aqui tá assim aí vou mostrar outras ali pra vocês tá ó aqui ó essa comida ninguém pode aqui é uma comida ninguém pode diferente ó faz tempo que eu comprei ela agora que ela tá bonita aqui é o arranjo dos meus coleus ó eles estão bem destiolado né precisando de poda só que eu não quero podar pessoal porque isso aqui tava lindo eu podei e eu perdi uns pés né não gostou não gostam de ser podada essa planta viu quando ela rebrota rebrota mais fraco ó minha salmão baia de metro aí aqui pessoal ó o vasinho quebrou ontem com essa peperomia aqui ó aí eu fiz essa muda aqui nesse barbinho reciclado e eu fiz a muda do cedo burrito ó aqui nesse vaso eu deixei aqui por enquanto na sombra aí depois quando enraizar olha como tá linda essa avenca cheia de folha ó em cima dessa prateleira aqui tem essa outra que é a rabo de peixe que tá linda essa daqui agora tá ficando bonita né essa daqui é outra diferente ó aí eu deixei aqui pessoal então por aqui tá assim ó também é um essa peperomia aqui verde ó é um vaso que eu plantei faz pouco tempo que tava na garrafa no vasinho de garrafa pet eu plantei nesse vasilhame aqui de sabão de alvejante ó e tá bem bonito né então por ali tá assim ó agora eu vou mostrar mais algumas por aqui pra vocês tá vou mostrar agora pessoal ó fiz uma poda aqui no meu hibisco comum ó como que tá linda essa minha essa minha salmão baia aqui ó tá linda né tá linda né a outra aqui ó no isopor do capacete essa daqui o povo fala que é a confete né também tá bonita mas eu vou mostrar aqui pra vocês o meu hibisco né ó aqui só tá no florzinho esse lírio ó tá no vasinho reciclado ó pessoal a minha cachorrinha nova né que é a pitbull ó destruiu essa essa salmão baia alface aquela que tava lá no vaso que a vizinha jogou e eu mostrei pra vocês ó o que ela fez aí eu deixei aqui né aqui era onde meu filho criava os peixes na frente dele ó aí eu deixei aqui pra ver se que ela tá cheia de olhinho ali ó e se ela vai aqui né foi a noite que ela destruiu a bichinha ali na minha área ó aqui eu fiz essa muda aqui fiz essa mudinha aqui de trevinho roxo aqui ó aqui a begonha negra tá rebrotando aqui são bumbus do calágio que ainda estão em dormência ó vem assistir a seta assim ó aquele vasinho que eu replantei né com o dedinho de moça tá bonito ó a minha menina vem aqui também tá bonita ó e aqui o trevinho roxo com essa florzinha aberta ó aí esse daqui nasceu pessoal aqui dentro ó pelo buraquinho aqui do do vasinho que eu plantei eu deixei eu não sei que planta é essa né parece uma espécie de samambaia né aí ali tá assim ó aí aqui quem tá bonito também pessoal é essas minhas calices ó como que tá linda só precisa florir né sim pessoal vou mostrar aqui que eu já ia esquecendo o meu hibisco comum ó tá com florzinha mas eu acho eu acho essa flor linda né pessoal ó fiz a poda tirei bastante galha aqui já tá rebrotando ó só não podei em cima porque tava florindo então tá cheio de botão no que podar mas já dá uma arejada aqui né e também tirei as galhas que tava passando aqui pra passagem ó ficou assim ó aí vou mostrar mais algumas plantas pra vocês ó beijinho aqui com florzinha assim abrindo por aqui tá assim ó pessoal eu replantei essa minha é esqueci esqueci o nome dessa planta agora tão fácil se eu lembrar eu falo pra vocês só que tem uma na varanda que eu coloquei uma galha dela aqui ó só que morreu não foi aí eu coloquei uma galinha dessa suculenta que minha cachorra quebrou ó e uma galinha desse coleus que já pegou aí por ali tá assim ó ah pessoal é dracena chocolate ó essa daqui é muda dessa aqui ó eu cortei ela olha o tanto de galha que ela rebrutou aí eu coloquei uma galha aqui ó pegou só que da outra variedade que eu tenho na varanda não pegou ó os coleus que eu plantei só vão pegar esses daqui viu tinha cinco variedades só tem três tá assim por aqui tá assim eu vou mostrar também pra vocês algumas flores né ali na frente ó pisei aqui no no cocô da cachorra pessoal meu sandálio soltou o cabresto ali aí eu deixei ali minhas cachorras só faz cocô aqui embaixo porque o quintal é terra ó aí eu pisei aqui no cocô só que não tá mole viu ó aqui eu fiz essa muda da flor de maio ó aqui também foi um vasinho que eu replantei agora há pouco aqui tá bonito minhas onze horas já estão precisando de replante né tem uma amiga inscrita do canal que ela pediu pra mim atualizar as onze horas mas eu nem atualizei pessoal porque não tá muito bonita minhas onze horas viu mas eu vou atualizar mesmo assim né ela quer ver vou mostrar as variedades que eu tenho eu sempre esqueço né ó aí aqui tá assim ó minha orelha de tchueck tá linda aqui por aqui tá assim ó essa plantinha aqui ó os grilos ama eu tô aplicando a carrapaticida né porque elas estão eles estavam comendo as folhas todas aí aqui tá assim ó minha roseira vermelha tá morrendo ó ontem eu cortei várias galhas pretas aqui ó mas o tronco dela aqui pessoal tá preto ó tô achando que isso aqui é uma galinha que eu coloquei aqui ó da minha rosa melha que eu pudei só uma galha ontem que tava batendo né quando a gente tava passando ela engalhava acabava engalhando em mim aí eu cortei quando tava fazendo a regra das plantas ela sempre grudava em mim né aí eu coloquei aqui pra não jogar fora aqui tem umas galhas aqui ó do colar de de bananinha ó que eu não quis jogar fora não sei nem tô tentando achar um vaso pra me plantar né e aqui ó eu coloquei essas variedades de coleus e já pegou aqui né aqui tem calandiva tem essa variedade aqui tem essa aqui ó meus cachorros cavaram aqui e mataram outras variedades aqui é minha roseira de cacho ó tá bem bonita a bela emília tá cheia de florzinha aberta hoje ó só apaixonada nessas florzinhas viu é muito bonita né ó ela tá uma moita aqui mostrar aqui pra vocês verem o tamanho dela ó tá enorme né quando ela começa a florescer e ela tá cheia de galhas novas ó pessoal ó esse cachinho aqui ó é uma galha nova ó galha nova ó vários cachinhos aqui pra essa suculenta já tá precisando de um vaso maior ó e a azulzinha todo dia tá cheia de florzinha ó aí pessoal se essa roseira vermelha secar toda né eu vou plantar essa azulzinha dentro daquele pneu ali ó acho que ela vai gostar né que a disputa é por vaso aí a rosa do deserto que eu pudei aquela dali já tá vindo botão ó essa já tá bem bonita mas nada de floração ainda porque aqui o tempo não tá muito quente essa daqui já tá vindo botão ó é a vermelha a outra vermelha tá assim essa daqui pessoal essa vermelha ela sempre solta as folhas toda como se fosse um fungo ó meio a a é criada as folhas ó enrugada né vou dizer assim que é melhor aí aqui tá assim e eu vou mostrar pra vocês também a minha a minha reseda né como é que ela tá eu escolhi um pau aqui nela ela tá querendo virar ó deixa eu ir pro outro lado ah pessoal e aqui eu plantei o ralo de sereia ó no vaso maior coloquei mais galha daquela suculenta do cinete aqui ó aqui é a a penta ó tá com florzinha ainda e ela não tá tão bonita porque ela já secou várias várias galhas ó e eu não podei né não sei se pode podar essa planta mas eu deixei sem podar ó deixa eu mostrar aqui como que tá essa bancada aqui ó pra vocês verem aí tá ó aqui as mudas que eu fiz pela estaquia da rosa do deserto pegaram essa daqui é minha né tem duas variedades e eu vou mostrar pra vocês aqui do outro lado tá ó aqui ó a minha e que história ó tá bem bonito cheio de florzinha ó eu também por Toy aqui o o hibisco tricolor deixei o cheiro só em cima ó e ele tá cheio de florzinha ó é vocês começaram pra vocês ver bem por que a imagem pra mim tá meio escura né ó ó pessoal deixa eu mostrar aqui o hibisco rosa택 da florzinha ó Tá cheio de flor hoje ele, né? Esse daqui é o pink, né? Esse aqui é o rosa bebê, ó. O rosa tá cheio de florzinha hoje também, ó. Florzinha não, né? Cada uma flor grande. Que ele solta, ó. Como que tá lindo. E o vermelho, com um ali. Quem me acompanha sabe que eu tenho duas variedades no chão, né? É esse rosa aqui e o vermelho. A reseda tá com florzinha, ó. Esse cachinho branco. Aqui é essa vinca que tá linda, ó. No chão. Aí ali, minha hortência tá mais ou menos. Não tá tão bonita. Aí ontem, pessoal, eu coloquei esterco de gado nela. Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde tá meu esterco de gado, ó. Eu jogo água, ó. Isso é esterco. Eu pego aqui do lado. Não pego muito porque é aqui do lado, né? Que tem gado. Aí eu peguei só um pouco e joguei água e eu coloquei. Ontem eu coloquei na minha hortência. Aí eu coloquei também aqui na minha chuva de prata, ó. Como que tá a minha chuva de prata. Tá sem flor porque ela já floreu bastante, mas ela tá linda, ó. Deixa eu mostrar daqui pra vocês. Ó. Como ela tá linda. Já cresceu bastante, né? Ó. Coloquei esse cabo de vassoura aqui, ó. Porque ela tava virando. Aí eu coloquei, ó. O esterco. Bem curtido dentro do vaso. Espalhei, ó. Pra dar mais um nutriente. Ó. Galinha nova. Ó, pessoal. Meu rabo de macaca ali, ó. Ele já floriu, né? Agora é a segunda floração. Essas flores já murchou. Eu tô vendo que nessa galinha aqui, ó. Essa galinha aqui já tá vindo mais botão. Ela vai florir bastante. Olha o de gato. O de gato não floriu ainda, não. Mas o de macaco tá florindo bastante, ó. Tudo florzinho aqui. Deixa eu puxar um pouco o zoom aqui. Tudo florzinho aqui já se abriu. Tem mais botão, né? Formando. Ele tá lindo, ó. Aí tá assim aqui. Ó. Ó, suculenta aqui. Aqui é a minha ilha da praia. Aqui eu tenho essa. Tradescântia. Por ali tá assim. Ó. Minha orquídea. Ontem eu varri o quintal, mas olha que é folha já. Minha orquídea. Grapeite com florzinha aberta, ó. Aí aqui. As mudas das rosas do deserto que pegaram. Tá ficando bonita, ó. Todas elas estão pega, né? Aqui, ó. Minha azaleia que tá indo, né? Lenta, mas tá indo. Aí assim, ó. Por aqui tá assim. Vou finalizar o vídeo. Mas eu quero pegar, ó. Pegar assim a visão das plantas, né? Ó. A minha já vem ali como que tá bonita debaixo do pé de caju. Então, pessoal. Eu vou ficando por aqui, né? Agradeço a vocês que chegaram e estão aí assistindo o vídeo, né? Aqueles que já se inscreveram. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal. Venha fazer parte do meu cantinho. Obrigada a todos vocês que estão me acompanhando, né? Ó. Fiquem todos na paz de Cristo. Até o próximo vídeo. Deixa eu finalizar aqui nessa plantinha. Tá no vaso, mas tá linda. Tchau, pessoal. Tchau.